Eu tô aqui de novo Então por que você viste Que se ganhara Eu grito feito louco Você já não me importa Se você não gosta Você já não me importa Tô pensando, eu tô falando, tá me ouvindo Eu tô me vergonhendo agora, toda hora Meu cabelo, o meu corpo, o meu sorriso Foi conquistado em sangue Eu não achei isso agora mais Eu tô me vergonhendo agora, eu tô me vergonhendo agora Eu tô me vergonhendo agora, eu tô me vergonhendo agora Eu tô me vergonhendo agora, eu tô me vergonhendo agora Eu tô me vergonhendo agora, eu tô me vergonhendo agora Eu tô me vergonhendo agora, eu tô me vergonhendo agora Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL